Bibi agora Cuidado do carro Fica Vai, um, dois e Vou botar isso pra Beatriz assistir Um, dois, três e Um, dois, três e já Tá rolando, meu Vou botar o vídeo Fala oi Bibi Joga, faz uma bola de neve Make a snowball and throw it Vou botar no YouTube Fala tchau Tchau